Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, joia da base vai render milhões ao Flamengo. Zagueirão, que estava perto de fechar com o Flamengo, renova contrato. E Vidal, cada vez mais próximo do Mengão Crava Jornalista. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo à BR4Bet. A BR4Bet é a empresa de trading esportivo que mais cresceu no Brasil no ano passado. Se você gosta de acompanhar futebol e se divertir, BR4Bet é o melhor site de apostas. Ah, promoção especial, galera, promoção especial. No seu primeiro depósito, até R$200, você recebe o valor em bloco. Ou seja, se você deposita R$50, você tem R$100 para apostar. R$100, R$200. Eu mesmo depositei R$200 no meu primeiro depósito e estou jogando com R$400. Hoje o Liverpool, depois da vitória de 4x0 sobre o Manchester United, me deu aí um dividendo especial. Se você gosta de acompanhar futebol e se você quer trabalhar com a melhor casa de apostas do mercado, BR4Bet. Ah, para acessar tem o link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code aqui em cima. BR4Bet. Vamos lá, pessoal. Muita coisa nesse vídeo de tarde e noite para trazer para vocês. Muitas notícias aqui da Europa, muitas notícias internacionais em relação aos nossos jogadores. Lembrando, amanhã tem Flamengo e Palmeiras, duas lives aqui no canal Flamenguista em Portugal. Uma live com convidados e outra live direto do estádio. Um amigo meu estará lá no estádio e a gente vai bater um papo lá, vendo o aquecimento dos jogadores. Então fique ligado aqui, se inscreva no canal e acione o sininho. Mas vamos lá. Falando em notícias, Flamengo com todos os ingressos comprados, todos os ingressos vendidos, melhor dizendo. Casa cheia, torcida única, só o Mengão. É muito importante a vitória do Mengão contra o Palmeiras. Por quê? Porque a gente assume a liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade, nós passamos a ser líderes do Campeonato Brasileiro. Coisa que não acontece desde a última rodada do Campeonato de 2020. E temos todas as condições para isso. O time vem melhorando. É importante dizer que, em tempo normal, o Flamengo está há quatro anos invictos contra o Palmeiras. Nós perdemos, sim, a final da Libertadores, porém, na prorrogação. Em termos de 90 minutos, há quatro anos o Palmeiras não ganha do Flamengo. Então a gente tem toda a possibilidade de ganhar, somar sete pontos e, pelo menos, provisoriamente assumir a liderança do Brasileirão. Zagueiro Pablo vai ser relacionado. E eu queria saber de você. Você escalaria o Pablo amanhã, desde o início? Ou você manteria aquela saída de bola com o Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz? Dando qualidade à nossa saída de bola? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. Mas, pessoal, como sempre, o Flamengo pode estar vendendo mais uma joia da base. E é isso mesmo. Um jogador que eu gosto muito, que eu sempre dei muita força no Flamengo, que muitas vezes passou meio despercebido para a torcida, mas acho que teve muito poucas chances, é o volante Hugo Moura. Hugo Moura jogou algumas vezes nos campeonatos cariocas, sempre naquele time misto do Flamengo, mas é um jogador com muito potencial. O que aconteceu? O Flamengo, no ano passado, emprestou o Hugo Moura ao Atlético Paranaense. Ele tem 24 anos, titular em todos os jogos do Atlético Paranaense esse ano. É o que tem feito ao presidente do Atlético Paranaense tentar a compra em definitivo. O preço do passe fixado é de 3 milhões de euros, ou seja, cerca de 15 milhões de reais. Então, o que o Atlético Paranaense quer fazer é que deve tentar comprar, entre aspas, 80% dos direitos econômicos do jogador, tendo o jogador em definitivo no escrete rubro-negro do Paraná. E você, amigo? Você cederia mais essa joia da base? Venderia o Hugo Moura para o Atlético Paranaense? Coloque aqui nos comentários, eu vou dar a minha opinião. Eu daria mais uma chance para ele no Flamengo, porque eu acho um excelente jogador. E falando em jogador, falando em volante, falando em camisa rubro-negra, o jornalista Diego Rueda, colombiano, que acompanha aí muito as movimentações do mercado sul-americano, crava em seu Twitter hoje, o chileno Arturo Vidal está muito cerca de jogar com o Flamengo de Brasil na segunda parte da Copa Libertadora de América. Derraria o Inter de Milão quando firma os importantes médios brasileiros. Ou seja, para o Diego Rueda, Arturo Vidal está muito próximo a realizar o seu sonho. Qual é o sonho do Arturo Vidal? Vestir a camisa rubro-negra numa Libertadores da Béria. Eu já digo a minha opção desde o início aqui. Eu adoraria um jogador como Arturo Vidal vestindo a camisa rubro-negra, porque eu acho que o Vidal tem a cara do Flamengo, tem a cara da torcida do Flamengo. E nesse esquema de Paulo Souza, onde ele necessita de volantes, que não só sejam bons defensivamente, mas também que sejam muito importantes na construção das jogadas, eu gostaria muito de ver o Vidal vestindo o manto sagrado rubro-negra. E você, amigo, coloque aqui nos comentários. Gostaria de ver o Vidal com a camisa do Mengão? E contratações muito próximas e contratações que eram próximas se distanciando. O jornal AIS da Espanha, um dos maiores jornais espanhóis, comentam numa das suas matérias que o Flamengo estava negociando um grande zagueiro, porém, em função das tratativas não só do Flamengo, como do Corinthians e do Atlético Mineiro, o clube espanhol Atlético de Madrid acaba encaminhando a renovação do zagueiro Felipe. Zagueiro Felipe da seleção brasileira. Foi convocado pelo Tite na última partida da seleção. Zagueiro há alguns anos já do Atlético de Madrid, ex-Corinthians. Zagueiro que joga ali pela esquerda. Acho que seria uma contratação fenomenal para o Flamengo, um zagueirão de alto nível de seleção brasileira. Porém, a busca de Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians anteciparam aí a renovação do Felipe com o Atlético de Madrid. Ou seja, Felipe já tem 32 anos e deve renovar até o meio de 2024. Jogou essa temporada para o Atlético de Madrid. Vai jogar agora. A intenção do Felipe é renovar por dois anos, porém, deve se fechar em um ano aí. Ou seja, a próxima temporada inteira, até o meio do ano que vem, Felipe ainda será jogador do Atlético de Madrid. E você, meu amigo, o Flamengo contratou muitos zagueiros, eu sei. Contratou o Pablo, que a gente está aí, vai ver ou não vai ver no jogo de amanhã. Tem o Fabrício Bruno, tem o Davi Luiz, tem o Gustavo Henrique, tem o Léo Pereira. Queria saber de você. Você gostaria de ver o Felipe envergando o manto sagrado do rubro-negro? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. É sempre muito importante para a gente. E falar em manto sagrado do rubro-negro, não se esqueça, pessoal. Se você é apaixonado por camisas do Flamengo, como eu. Estou aqui com uma camisa da Braseline ali. Flamengo, Flamengo, a sua glória é lutar. Camisas oficiais, de jogo. Se você gosta, como eu, de comprar os mantos do Mengão, não esqueça de comprar numa loja que é oficial do Flamengo. Espaço rubro-negro eu vou colocar aqui embaixo. Ah, lembrando, se você, na sua compra online, colocar ali no código do vendedor, no espaço de vendedor, em Portugal, você tem automaticamente 5% de desconto em qualquer produto que você comprar. Se você quiser mais desconto, tem ali o cupom. Você pode usar o cupom do LADY, meu amigo Leandro LADY, botando ali LADY. E o total, o somatório dos descontos, você pode ter aí algo em torno de 15%, 20% de desconto. Então, não perca essa oportunidade. Compre o manto sagrado rubro-negro ou os mantos que você quiser para que você complete a sua coleção, como eu faço também. Ah, e se você não quiser comprar e quiser ganhar de presente, não deixe de se inscrever no canal. Por quê? Quando chegarmos a 90 mil inscritos, vamos sortear um manto sagrado. Um manto sagrado entre os 90 mil inscritos e um manto sagrado para quem faz parte do clube de membros do canal Flamengo. Tem um botãozinho aqui, seja membros. Tem mais ou menos 90, 100 pessoas que fazem parte do clube de membros. Então, você pode aumentar as suas chances fazendo parte do clube de membros. Fica ligado aí, acione o sininho. Mais vídeo e mais live para vocês. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.